Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada, já peço o seu like, peço a sua inscrição, o seu compartilhamento. Eu tenho um recadinho para dar para todos vocês que assistem. Em breve nós vamos reformular o curso do Vidente Ciganeado. Então, se você quiser fazer parte, clica aí no primeiro link da descrição, beleza? Bom, eu gravei uma série de entrevistas com o Vidente Rodrigo Tudor. Na verdade, foi uma entrevista só, mas como ela ficou longa, eu vou dividir ela em várias partes, tá? E, dessa vez, eu estou trazendo aí uma das partes com previsões inéditas para vocês, beleza? Pode rodar então esse vídeo do Rodrigo Tudor. E perguntam tanta barbaridade, três dias de escuridão... É, muito profeta do caos, né? Não vai ter, ó. É uma coisa impossível. Três dias de escuridão, esquece. Não vai ter. Vai ter três dias, 365 dias de sol. Vai ter nada de escuridão. Ah, me perguntam também sobre... Vamos entrar nisso agora, assim, já que você já deu essa brecha aí. Vamos falar assim, três dias de escuridão, que é o que você fala. Um grande tsunami que vai destruir aí as praias brasileiras. Um grande terremoto que vai acabar com São Paulo, igual tem hoje. Ah, Maria. Alguns profetas. É igual na época do coronavírus, que as pessoas estavam dando como fim de linha para a gente. Eu falei, peraí, gente, não é assim. Olha, Carlos, para o meu público aí no seu site, de todo o Brasil, exterior e mundo que me acompanha, não era para ter acontecido nem esse coronavírus. Não era, não. Entendi. Não era. Foi criado. Foi criado. Você acha que Jesus, a mãe natureza ia mandar isso para a gente? Essa bomba. Nunca na vida. Nunca. Entendi. Bom, três dias de escuridão não vai acontecer. Respeito todos que falam. Eu acho que cada um tem a sua evidência. Eu não me acho melhor do que ninguém, mas eu tenho as minhas intuições e elas têm sido assertivas. As pessoas seguem quem quer, né? Não vai ter três dias de escuridão, nem nove, nem doze, nem catorze, não vai ter. Não vai ter tsunami, não vai ter queda de avião. A não ser essas coisas que são corriquezas, nada trágico que me preocupe, eu vou falar no final, que são fatos reais. Mas nada disso, dessas teorias de Armageddon, não vão acontecer. Não era para ter mudado nada na nossa vida. Só mudou por causa de uma droga de um vírus criado, que vai ter repercussões lá na frente, que daqui a pouco eu vou falar. Senão era para estar tudo igual. Não tem nada disso. Não tem desencarne coletivo, é outra loucura. Isso, é. Não, tem muitas teorias aí que o pessoal fala, né? E assusta muita gente essas coisas. Não, não vejo nada disso. Eu vejo um vírus criado e quem criou vai ter que ser punido. Tem até uma profecia que fala de um grande terremoto atingindo a cidade de São Paulo e derrubando muito o prédio. Então, isso aí, tipo, por agora... Não acontecerá na nossa época, nos próximos 100 anos, sem chance. Ah, entendi, viu? A galera aí que está assustada, porque eu recebo muita mensagem aí, ó, vai acontecer tal coisa em São Paulo e tal coisa. Pode me cobrar. Nos próximos 100 anos, eu garanto que não. Sim, então, ó, galera, 13 minutos... Não vejo isso. É um grande terremoto que vai abalar tsunami, Rodrigo Torres. Tem alguma coisa aí para o litoral do Brasil, assim? O Brasil é muito difícil. O Brasil nem tem, né? Não. Sim. Deve ter alguma coisa, assim, na Ásia, embora eu não consultei sobre isso. Coitado daquele povo, né? Sim. Mas, com certeza, fora do país, sim. Mas eu me foquei muito no globo do Brasil, no mapa do Brasil. Não vejo, não confirmo nisso. Entendi. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Amanhã sai mais vídeo do Rodrigo Tudor dessa série. Clica aí no primeiro link da descrição, quem quiser fazer parte do curso do Vidente Ciganeado, a nova temporada aí, né? O curso 2.0. E até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido Vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.